Em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, Amém. Amém, Dominus Vobisco, et con Spirito Tua. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditando os mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena e fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Estão inscritos para a nossa oração de hoje um grupo de Irlanda, um de Itália, dois de Polônia e um do Líbano. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, um de Itália, dois de Polônia e um do Líbano. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, um de Itália, dois de Polônia e um do Líbano. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, um de Itália, dois de Polônia e um do Líbano. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, um de Itália, dois de Polônia e um do Líbano. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, um de Itália, dois de Polônia e um do Líbano. Cantei ao Senhor, bendizei o Seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus. Diante Dele a honra e a majestade. No Seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignais-vos a abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestido da vossa luz. Fazem que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos do Reino dos Céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai. Pelos séculos dos séculos dos séculos, amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Dizendo elas perplexas com o caso, apareceram dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Celebrando esse mistério do amor de Deus por nós, revelado na Santíssima Trindade, Contemplando a ressurreição de Jesus, peçamos a intercessão. Imaculado coração de Maria, particularmente pela paz no mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória a Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Sicut era em princípio, e nunca e sempre, e em século a século. Amém. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Amém. Ó meu Jesus, perdoai e nos livrai do fogo do inferno. Amém. Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor, a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tu os Amém. Todos tu os Amém. Todos tu os Amém. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. A ascensão de Jesus ao céu. Ele agora que se encontra junto do Pai, também intercede por nós. Roguemos, pedindo ao Senhor pelas mãos de Maria, por todos aqueles que se confiam às nossas orações. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nosso que seja nos céus, seja santificado o teu nome. Venha ao teu regno, seja feita a tua vontade, como no céu e assim na terra. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, é o Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo, cicuterat in principio, et nunc et sempre, et in saecula, saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os teus pastores. Igreja missionária, que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Totus Tuvus Maria, Totus Tuvus Maria, Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Kiedyś contemplamos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, sobre os apóstolos, e Maria estava presente. Por isso, ela também é chamada como esposa do Espírito Santo. Exemplo para todos nós também de mulher orante. Exemplo de mulher cheia da plenitude do Espírito Santo. Roguemos a intercessão de Maria por toda a igreja, particularmente pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pau nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sônia Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salvai-a de tragédias e infortunios Ao encontro da paz encaminhai-a Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Mater Christi, Mater Ecclesia Todos tuos, Maria Quarto mistério, a assunção de Maria ao céu If you were raised with Christ, seek what is above Where Christ is seated at the right hand of God Think of what is above, not of what is on earth For you have died, and your life is hidden with Christ and God When Christ, your life, appears Then you too will appear with Him in glory Contemplamos agora a assunção de Maria ao céu Nesta assunção também está a nossa esperança De um dia também estar com Maria no seio da Santíssima Trindade Roguemos pedindo a sua intercessão por todas as famílias Particularmente por aquelas que se encontram em momentos difíceis no seu relacionamento Rezemos com os nossos irmãos de língua inglesa Amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with me Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven Pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido Não nos deixeis cair em tentação Alivrai-nos do mal Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo Sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum, amém Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Os jovens porque fazem o futuro Em vós encontram sempre as águas vivas Em vós encontram sempre Jesus Cristo E em Cristo deles nasce o mundo novo Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria No quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça Neste quinto mistério glorioso, roguemos a intercessão da nossa mãe e rainha Por todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais ou mesmo em suas casas Roguemos, pedindo à Senhora do Rosário de Fátima a saúde de todos os enfermos Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua árabe Por nós cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Assalamu alaiki, ya Maryam Ya mumtali a na'amatan Arrabbu ma'aki Mubaraka anti finnisa Wa mubaraka thamrat batniki Sayidna Yesua al-Masih Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória à Patria e Filho Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Mãe de Deus 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 Senhor Jesus, deixamos nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do seu povo. Cantemos. Amém. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Cercava de luz. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém. 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 Os corações que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Diz-se que a pureza agrada a Jesus. Diz-se que a luxúria ao fogo conduz. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, graça plena, dominus tecum. Benedicte a turi munieribus. Et benedictus frutos ventris tu, Iesus. Ave Maria, Mãe de Deus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os teus louvores. A treze de autógrafo foi o seu adeus. E a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicte a tu, mulieribus, et benedictus frutos ventres do Iesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. E para pagarmos tal graça e favor, tenham nossas almas só bondade e amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ademos-lhe graças por nos dar seu pai. Ave, ave. Nossa querida mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Passo agora a bênção dos objetos religiosos Ai o noblesse delige aos objetos A hora é bendiga os objetos religiosos Bendito sejais Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto A assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo este símbolo de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Uma vez mais saudemos a Nossa Senhora com a Salve Regina Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedo Et spez Nostra Salve A te clamamos A te clamamos Erzules filii e eve A te suspiram Gementes et flentes Inac lacrimarum vale Ai 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 ergo Advocata nostra In los tuos misericordes oculos Ad nos converte Et jesum Benedictum frutum ventris tui Nobis postac exilium Ostendem O clemes O clemes O pia O dulcis Virgo Maria Dominus Dominus Vobis Dominus E con spiritu tua Benedicabus Onipotens Deus Patet Et filhos Et Espiritu Sanctus Amém Caros irmãos, agradecemos a todos que aqui rezamos juntos E aqueles que rezaram conosco através da internet Façamos silêncio nesse lugar de oração Boa noite a todos e bendigamos o Senhor Amém Amém Amém